Ok, então já estamos no ar, eu quero cumprimentar a todos os colegas deputados, deputada que está conosco nesse momento, chegamos na etapa final das nossas reuniões da comissão mista e hoje é uma reunião muito importante porque nós teremos então a apreciação do relatório final que trata esta comissão, então eu quero dar início aos trabalhos, esta comissão que tem como objetivo propor ao Poder Executivo Estadual alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual em cumprimento ao artigo 37 do Regimento Interno e conforme ato da presidência número 24 e 20 de abril de 2021 realizará sua quinta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura, então eu coloco em votação a ata da quarta reunião ordinária, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste, aprovado a ata e coloco já em apreciação e votação o relatório final do parecer da comissão mista, o qual nesse momento eu delego a palavra ao deputado relator, deputado Vicente Caropreso para fazer a sua manifestação com relação ao relatório final. Senhora presidente, senhora deputada Ana Campagnolo, senhor deputado Márcio, um abraço a todos, as pessoas que nos acompanham, eu perguntaria a todos, senhora presidente, se nós devemos ler ad íntegro, ou seja, totalmente, ou então eu leio a partir da análise, na página 22 desse relatório final, eu faria um preâmbulo para orientar as pessoas que estão nos seguindo e depois eu passaria direto para a análise, para o voto, enfim, eu fico no aguardo de uma deliberação desse plenário, senhora presidente. Então, a minha sugestão, deputado Vicente, é para que vá direto a análise ao voto, porque esse relatório foi enviado hoje, claro que num tempo bastante curto, a gente sabe, mas ele é um documento que fica acessível tanto na comissão de educação, na sua íntegra, e um documento bastante extenso e um relatório, eu diria, muito bem feito por vossa excelência, né? E eu sugiro que, dado a necessidade de a gente abrir o debate com maior, em maiores condições, a minha sugestão é que vá direto a sua análise e ao voto. Podemos fazer assim? Posso iniciar, senhora presidente? Os demais deputados também de acordo. Ok. Eu lerei, então, o relatório final a partir do preâmbulo, né, que norteia as pessoas que estão nos acompanhando e depois eu passarei para a análise e o voto do relatório. Relatório final. Presidente, deputada Luciane Carminati, vice-presidente, deputado Sargento Lima, relator, esse que vos fala, o deputado Vicente Caropreso, ainda como membros, deputada Ana Campagnolo, deputado Fernando Kreling, deputado Jerry Comper e deputado Fabiano da Luz. Relatório. Cuida-se do requerimento 016-2021, de autoria da deputada Luciane Carminati, por meio da qual se iniciou o processo legislativo relativo à criação de comissão mista, formada por membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com a finalidade de propor ao Poder Executivo alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual no prazo de 60 dias, com fúlculo, no artigo 37 do Regimento Interno da Alesp. O requerimento epigrafado, devidamente examinado e aprovado no âmbito das comissões permanentes de Educação, Cultura e Desportos, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, culminou na aprovação da criação da referenciada comissão mista, constituída pelo ato da presidência 024, de 20 de abril de 2021. Convém enfatizar que as comissões permanentes integrantes reconheceram a defasagem salarial da tabela de vencimentos fixada na Lei Complementar 668, de 28 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, instituído pela Lei Complementar 1139, de 1992, e estabelece outras providências. De acordo com o ato normativo 024, de 2021, essa comissão mista é composta por sete membros com representação das respectivas comissões. Foram designados, como já anteriormente comentado, e por intermédio desse ato da presidência, 36 de 8 de junho de 2021, foi autorizado a prorrogação por mais 15 dias, o prazo de funcionamento da comissão mista, para a conclusão dos trabalhos. Este relatório tem por objetivo apresentar uma proposta para melhorar o plano de cargos, carreira e magistério, do magistério, de forma consolidada, bem como fornecer uma análise da atual situação em que se encontram os servidores da educação do Estado no tocante à movimentação da carreira, consoantes os critérios estabelecidos na legislação vigente, considerando o escalonamento dos níveis de aperfeiçoamento aferidos ao longo do tempo. No relatório estão contidos os encaminhamentos que foram deliberados nas reuniões da comissão mista, oriundos das sugestões apresentadas pelos parlamentares, as quais deverão receber prioridade no contexto da versão final da proposta do novo plano de cargos e salários, bem como dos esclarecimentos prestados pelas autoridades representantes do Poder Executivo e, por igual critério, as apresentadas pelos representantes dos servidores da educação e dos analistas que apresentaram contribuições em nome de entidade de classe. Senhora Presidente, senhores deputados, eu passaria, então, à página 22 para fazer análise. Até lá, foram relatados todas as contribuições que foram recebidas das várias entidades, de nós deputados, pelo Cinti, enfim, todos tiveram a oportunidade de fazer a sua contribuição que foram recebidos por essa relatoria e que passam a fazer a análise. A comissão nista, constituída por meio do ato da presidência 024-2021, firmado pelo deputado Mauro de Nadal, sob a presidência da deputada Luciane Carminati, vice-presidência do deputado Sargento Lima e relatoria do deputado Vicente Caropreso e demais integrantes, deputada Ana Campagnolo, deputado Fernando Krellin, deputado Jardim Comper e deputado Fabiano da Luz, receberam a importante missão concedida pela Assembleia Legislativa para analisar o plano de cargos e salários PCS do Magistério de Santa Catarina e propor melhorias no que toca a tabela de vencimentos para fins de alinhamento das promoções na carreira. Trata-se, portanto, de uma atividade de alta complexidade para ser concretizado, tendo em vista o envolvimento de mais de 76.464 profissionais que atuam no sistema de educação do Estado, sendo 48.582 em plena atividade na função de docência, entre eles 19.728 pertencentes ao quadro efetivo e 27.882 que se encontram aposentados por terem cumprido sua especial missão em favor do sistema educacional em nosso Estado, além das pessoas, dos seus familiares que recebem pensão do IPREV. Outro fator que reafirma a complexidade na elaboração da proposta está centrado no relacionamento direto do PCS com as garantias estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nas legislações pertinentes, tanto em nível federal quanto estadual, relativas ao estabelecimento do piso nacional da categoria do magistério, bem como da legislação que define a aplicação de pelo menos 25% dos recursos na atividade da educação e os limites estabelecidos para as despesas de pessoal estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal, que são determinantes para o incremento de despesas no Estado. Além disso, o plano de cargos e de salários atualmente vigente na forma estabelecida da Lei Complementar 668-2015, só um instante, que alterou o plano criado em 1992, não está sendo atendido em seu todo em razão da compactação da tabela de vencimentos que impede os efeitos financeiros da promoção anual, especialmente em relação aos níveis iniciais. Tais observações devem ser anotadas em face das contribuições ao plano de cargos e salários e, assim, estão incluídos os representantes dos professores do Estado, os técnicos que auxiliam na elaboração das propostas e na análise de parâmetros de vencimentos do PCS, os representantes do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, órgão que atua nesse processo em função das determinações e deliberações sobre o cumprimento das legislações estaduais ao longo dos anos, em razão da necessária aprovação das contas anuais do Poder Executivo, e também pela participação direta do Governo do Estado por meio de representantes das pastas vinculadas ao segmento dos professores ou que detém a autoridade administrativa para autorizar o incremento de despesa e a organização administrativa da carreira, e que, ao final desse trabalho, que está sendo elaborado pela Comissão Mixta, terão a incumbência de receber e analisar a proposta para avaliação no âmbito do Poder Executivo quanto à possibilidade de seu aproveitamento para implementar as melhorias no plano de cargos estalados. Em fase subsequente, após aceitação e adequações sobre os aspectos técnicos, o próprio Poder Executivo poderá enviar a matéria para essa Casa Legislativa, na forma de projeto de lei complementar, visto que o devido processo legislativo deve ser necessariamente de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Feitas essas considerações iniciais, reitero que o nosso dever de relatar esse processo para compor uma proposta de melhoria no PCS decorre, portanto, das manifestações e explicações técnicas sobre os quantitativos e indicadores orçamentários e financeiros que foram apresentados durante as cinco reuniões de trabalho desta comissão. Estas informações técnicas e jurídicas estão baseadas nas legislações para serem apresentadas como fundamentação na inauguração da proposta de um novo PCS, basicamente no que se refere à tabela de vencimentos, para estabelecer uma relação com o piso nacional e na fixação de novos níveis de referência na carreira para escalonar as promoções decorrentes de capacitações. Com efeito, há que se considerar como de importância relevante após a criação desta comissão o fato de o governo do Estado ter iniciado os estudos para analisar modificações na carreira dos servidores do Magistério Público Estadual, como se pôde verificar, no caso concreto, com a aprovação da emenda constitucional que estabelece remuneração mínima devida aos integrantes da carreira do Magistério Público Estadual. Essas iniciativas do governo estadual são indicativos que sinalizam o cumprimento da finalidade dessa comissão mista, de forma que os trabalhos aqui desenvolvidos e propostos nesse relatório para aprovação revestem-se de legitimidade. Importante anotar que a alteração da Constituição que visa estabelecer remuneração mínima para a carreira do Magistério, cujos patamares fixados garantem aos profissionais o recebimento de valores idênticos nos níveis iniciais da carreira, em situação diversa do previsto da legislação federal, que estabelece valor de vencimento mínimo para a categoria, com garantias de promoções escalonadas em todos os níveis da tabela de vencimento. Ocorre que, ao estabelecer a remuneração mínima de R$ 3.500,00 para os níveis 1, R$ 4.000,00 para o nível 2, R$ 5.000,00 para os níveis 3 a 6, desvincula os incrementos de vencimentos em face das promoções por capacitação, devido à compactação em cada um dos níveis da categoria dos professores. Para estabelecer a remuneração mínima, o texto acrescido ao artigo 162 da Constituição Estadual prevê aos profissionais da educação pública estadual englobar todas as parcelas remuneratórias, e não somente o vencimento básico, situação em desconformidade com o Estatuto Magistério, que define remuneração como sendo a retribuição mensal paga ao funcionário pelo exercício do cargo, correspondente ao vencimento e vantagens pecuniares. De outro bordo, tem-se que o vencimento é a expressão pecuniária do cargo, consoante em nível próprio, fixado em lei, no caso, a lei que fixa o piso da categoria. A justificativa da alteração seria a implantação do piso mínimo para a remuneração dos membros do magistério. Aspas. Trata-se de figura distinta, destarte do piso salarial profissional, nacional para os profissionais do Magistério Público e da Educação Básica, instituído pela Lei nº 11.738, de 2008, a qual regulamentou a linha E, do inciso 3º, capítulo do artigo 60 do ADCT. O piso salarial nacional diz respeito, portanto, apenas ao vencimento básico e não à remuneração global, conforme, aliás, decidido pelo STF na ADI 4167. Nesse ponto, em termos de tal remuneração, vem contribuir para a recomposição com o estabelecimento de patamares mínimos aos membros do magistério, ao tempo que deixa transparecer a necessidade de reorganização da tabela de vencimentos para atender a legislação vigente no tocante ao piso de vencimento dos professores, com os valores que estão reivindicados pela categoria. Outro aspecto a ser considerado são os reflexos da aplicação da Emenda Constitucional Federal 108, de 2020, que inibiu a aplicação de despesas de pessoal inativo da educação para fins de apuração do pessoal percentual mínimo de 25% da receita de impostos a ser aplicado em educação, de forma que, para o Estado manter o cumprimento da hipótese normativa expressa no artigo 212-CAP da Constituição Federal, deverá aplicar as parcelas ou testamentárias anteriormente usadas na folha de pagamento do pessoal inativo em despesas permissíveis pelo FUNDEB. A Emenda Constitucional 108, de 2020, que completou seu primeiro ano de vigência no dia 26 de agosto, redefiniu a política de financiamento da educação pública, elevando a complementação de recursos da União, retirando os inativos do cômputo dos recursos vinculados à educação, abriu possibilidade para remuneração mínima de R$ 5 mil aos integrantes do Magistério, para quem tem graduação plena, especialização, mestrado ou doutorado com cargo horário de 40 horas semanais. Relativo à aplicação do mínimo constitucional, o governo deixou, no acumulado de 2015 a 2020, de investir a cifra de R$ 1,8 bilhão. Evidentemente, tais recursos devem ser priorizados para recompor a tabela de vencimentos da carreira do Magistério e, assim, iniciar um processo de recuperação dos índices inflacionários e decorrentes de achatamento dos vencimentos devido à compactação da tabela de vencimentos e, para tanto, sugiro que essa comissão lista acolha a proposta apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Está anexo, para todos, enviado, me perdoem, até a última hora nós recebemos contribuições, quisemos aperfeiçoar, essa primeira tabela do item A1, de R$ 2.958,59, termina com o doutorado, nível 6, letra I, com R$ 8.875,80. Essa é a tabela proposta inicialmente pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que está anexa a esse relatório. Ainda em 8 de setembro, hoje o SINTE encaminhou o ofício 79 de 2021 com uma planilha que atualiza a proposta acima do presente relatório. O ofício do SINTE trata que a planilha precisa ser atualizada, pois, como já existe previsão, de novo piso nacional para 2022, tendo em vista que o novo plano de carreira do Magistério Catarinense também será implementado em meio ao orçamento 2022. Então, segue também em anexo a tabela recentemente proposta através do ofício encaminhado nessa data, 8 de setembro, ofício 79 de 2021, que inicia com a letra A1, ensino médio, até a letra, ou o nível 6 de doutorado, letra I, em R$ 9.951,55. Essa tabela está anexa com todas as suas variantes conforme as letras e o nível de formação. Outro ponto importante é a saúde dos profissionais da educação, pois é possível perceber, partindo da auto-percepção dos professores, que aspectos relativos à saúde mental são muitíssimo frequentes e atingem o esgotamento mental, a solidão e, de modo geral, a insegurança, como aspectos que agora fazem parte da vida dessa categoria profissional de forma majoritária. Essa situação aponta para a necessidade de um olhar especial para a categoria, pois é sabido que o trabalho docente exige empenho, equilíbrio e tranquilidade. Caso essa condição não seja abordada adequadamente, corre-se o risco de agravamento do quadro de saúde individual, comprometimento na qualidade do trabalho desenvolvido, e danos irreparáveis a toda a sociedade. Os professores, por motivos que vão desde a insegurança na manutenção do emprego até a falta de professores para a substituição, são colocados nessa condição de irem, de maneira muito comum, trabalharem fragilizados, o que é, no mínimo, uma atitude a ser repensada. Os agravos relacionados à saúde e as questões relativas à saúde mental dos professores são as mais comuns, com 62% de relatos, seguidos de 56% de dores articulares, que estão relacionados aos esforços repetidos, carga horária excessiva e condições ergonômicas inadequadas de trabalho. Logo na sequência, as doenças do aparelho digestivo, com 35% e forte relação com aspectos imunicionais, emocionais, de remuneração e eficientes sobre a carga de trabalho. 37% dos professores têm doenças crônicas, informação essa ajuda, essa informação ajuda na orientação de ações e políticas voltadas à promoção da saúde, tanto por parte do Sindicato dos Trabalhadores de Educação como do Estado. Um alerta que não pode ser ignorado. Esses dados indicam a necessidade de ações que incentivem a importância de atividades físicas como forma de prevenção geral e ainda as que atinjam, por exemplo, a voz dos profissionais. Os resultados apresentados mostraram que a saúde dos profissionais de educação, especialmente nesse momento de pandemia, depende de um conjunto de fatores. Condições de trabalho adequadas, como infraestrutura, equipamentos, acesso à internet, tempo disponível e remuneração condicente, relações sociais e de trabalho humanizados com os gestores, com as famílias, com os estudantes e com os próprios colegas, e estado de ânimo e satisfação com os resultados, ou seja, a valorização da educação como um todo. A Comissão de Educação da LESC, em conjunto com a Escola do Legislativo, realizou, em 30 de outubro de 2019, um importante espaço de debate sobre a realidade das escolas e das condições de trabalho, denominado, aspas, Seminário Saúde dos Trabalhadores e Educação, fechado, a fim de debater e identificar quais e que tipos de doenças estão acometendo os trabalhadores de educação, assim como para propor ações e legislação necessária para atender as demandas. Entre os principais encaminhamentos desse seminário, cabe, deste seminário, cabe destacar, primeiro, realizar pesquisas que permitam o mapeamento de doenças mais frequentes, buscando, assim, identificar quais são as causas, as motivações e agentes causadores das doenças que afetam os trabalhadores da educação. Dois, propor ao Governo do Estado de Santa Catarina a criação de um serviço ou programa de atenção à saúde dos trabalhadores de educação, com equipe multidisciplinar para identificar os sinais de adoecimento, buscando estabelecer ações de prevenção, proteção e promoção da saúde desses trabalhadores. Três, ou terceiro, propor ao Governo do Estado de Santa Catarina na realização de curso de formação continuada para os profissionais de educação para assuntos relativos à saúde destes profissionais. Quarto, prever medidas que compreendam o atendimento adequado aos profissionais de educação e dos estudantes. Sendo assim, senhora presidente, senhores e senhores deputados, as pessoas que nos acompanham, segue o voto, deputada, presidente Luciane Carminati. Ante o exposto, solicito a aprovação do presente relatório final da comissão mista com os seguintes encaminhamentos. Que sejam investidos os 25% constitucionais à educação, conforme a emenda constitucional federal, 108 de 2020, excluídos os inativos do cálculo. Que o governo chame os profissionais que passaram em concurso 2017, que ainda está válido, e com isso reduzir o número de admitidos em caráter temporário, conforme o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014. O aumento do vale alimentação, que está congelado há 10 anos, no valor de R$ 12,00 por dia trabalhado para R$ 25,00. que sejam mantidas todas as gratificações ao acomplementar, direção, incentivo à permanência da carreira do magistério, bem como estabelecer gratificações sobre dedicação exclusiva na rede estadual, 40 horas, e de difícil acesso e seja criado um adicional noturno. Que na descompactação da tabela seja estabelecida uma diferença de 50% entre o nível de ensino médio e o nível de licenciatura plena e que seja estabelecida uma diferença de 100% entre o nível médio e o nível de doutorado. A criação de mais letras de referência em cada nível de tabela, que no quadro pessoal do magistério público estadual inclua, no grupo 1, além de operacional operacional de docência, incluir o segundo professor. E no grupo 2, grupo operacional de apoio técnico, incluir o que se segue, assistente técnico pedagógico, especialista em assuntos educacionais, assistente de educação, consultor e consultor educacional. Que o plano de carreira seja fundamental para valorizar os profissionais ao longo da carreira, atraindo e retendo os trabalhadores no interior do magistério. Que seja mantido o princípio constitucional da irredutibilidade dos salários. Que o poder executivo envie o mais breve possível à Assembleia Legislativa de Santa Catarina uma proposta de legislação complementar preservando o financiamento socialmente necessário da educação, de modo que o governo, ao promover uma política de renúncia e receita tributária, preserve a garantia integral do mínimo constitucional e não mais desvincule recursos garantidos da Constituição Federal de 88 e estadual de 89, não desvinculando recursos constitucionais da educação, artigo 212 da Constituição, e mantendo recursos necessários para a concretização do plano estadual de educação. D, e por fim, é importante a criação de programas específicos da saúde do trabalhador e da educação. Senhora Presidente, senhores deputados, afora alguns pequenos erros de grafia que seriam impossíveis de existirem, esse seria o relatório, senhora Presidente, senhores deputados que acompanharam. Obrigada, relator, deputado Vicente Caropreso, quero agradecer sua relatoria, também já cumprimentar a presença do deputado Fernando Krelin, eu vou abrir para discussão, já quero de antemão me inscrever e agradecer a todos que estão acompanhando através dos canais da TVA, nós tínhamos até há pouco mais de 400 pessoas ao vivo acompanhando a apreciação desse relatório. Eu já estou me inscrevendo então e depois em seguida abro discussão para os demais deputados que queiram se manifestar. Primeiro, quero fazer o registro de que quando nós iniciamos as tratativas com relação à criação desta comissão, muitos deputados me disseram você é louca, você está fazendo uma coisa que ninguém sabe se o governo vai acatar. Então, eu quero agradecer a loucura nossa aqui dos deputados presentes e nos desafiamos a criar a primeira comissão que existe na Assembleia Legislativa para tratar da categoria do magistério e das demais categorias porque só temos essa. Depois dessa outras comissões já estão sendo criadas, a exemplo da segurança pública. Mas quero fazer esse registro da nossa ousadia no sentido de propor e veja que nós poderíamos estar na nossa comodidade de ficarmos esperando que o governador mande projeto de lei que trata da carreira do magistério. E nós decidimos não ficar esperando, nós decidimos que nós precisamos abrir o debate e pautar o governo. E eu faço esse registro porque no começo da discussão, ainda no início deste ano, quando recebemos o pedido do Sint para que fosse criado essa comissão, nós não tínhamos nenhum anúncio com relação à PEC da remuneração, nós não tínhamos nenhum anúncio de que o governo faria descompactação da tabela, nós não tínhamos nenhuma fala de compromisso das autoridades públicas estaduais. e hoje, se eu quiser mostrar para vocês aqui, não farei isso em função do tempo, mas os nobres colegas deputados, mesmo o Márcio, que não é membro dessa comissão, já ouviu de diferentes deputados e do próprio governador a manifestação de que estará enviando projeto de lei que trata da descompactação da tabela e da carreira do magistério. Quando eu falo de descompactação, eu estou falando de piso e de carreira, não só de piso e não só de carreira, estou falando de piso na carreira e não estou falando daquele anúncio que o governador fez e se traduziu na PEC da remuneração e que vai atingir hegemonicamente os ACTs e não os efetivos e aposentados. Eu gostaria primeiro, deputado Vicente, de resgatar esse histórico da nossa coragem de propor, mesmo que parte do relatório seja acolhido, parte não seja, mas a Assembleia não ficou assistindo. A Assembleia se colocou na condição de um poder autônomo em relação ao executivo, mas que também precisa ser propositivo. E eu quero só destacar que a primeira reunião foi dia 12 de maio, depois nós tivemos no dia 15 de junho, um dia após o anúncio da remuneração mínima que o governador fez, a primeira reunião, sendo que nessa primeira três secretários assumiram o compromisso do envio do plano de carreira na Assembleia Legislativa. Depois nós tivemos a reunião 3, que foi o Tribunal de Contas do Estado, apresentando esses números que muitos desses, Vossa Excelência, deputado Vicente, apresentou. E também o Núcleo de Estudos Econômicos da UFSC, assim como nós tivemos o próprio Diese também fazendo apontamentos. No dia 6 de julho, tivemos a proposta que o CINTE apresentou, trazendo não só a tabela, mas uma série de questões que foram incorporadas ao relatório e, a pedido do próprio governo, nós prorrogamos esta comissão, porque o governo informou a nossa comissão que estaria fazendo estudos e faria o possível para que ao término da comissão que termina hoje, faria os devidos proposições. Nós não conseguimos receber ainda, o governo alega que em função de várias outras propostas e reformas, não conseguiu concluir, mas que estará enviando dentro desse mês e no mais tardar no mês de outubro. Então, eu quero fazer esse resgate e destacar alguns pontos aqui que constam no relatório. Além dessas situações, nós queremos dizer que é importante destacar que um dos aspectos que foram incorporados aqui é a necessidade dos 25% sem inativos, diferente dos anos anteriores. Isso dá um saldo de 210 milhões a partir deste ano. Também é importante registrar que não é mais 60% de investimentos do Fundeb, é 70%. E é importante destacar que nos primeiros quatro meses deste ano, o governo chegou em menos de 70%, ou seja, 62,33%. Quero destacar ainda o levantamento que foi feito de quem investe mais em aluno o ano das três redes. E ficou muito bem aqui no relatório a necessidade de que o governo do Estado tem de ampliar os investimentos em educação, já que os municípios investem o valor aluno o ano 8.136, o Estado de Santa Catarina 9.494 e a União através da Rede Federal de Ensino 30.013, ou seja, nós estamos com 4,58% do PIB quando já deveríamos há dois anos atrás ter chegado a 7% do PIB. Quero também destacar que quando nós tratamos das letras na carreira, nós vamos até a letra I. Nós estamos propondo aqui que em função da reforma da Previdência aprovada na Assembleia, os professores que chegam na letra I, eles estacionam e ficam as mulheres sete anos esperando a sua aposentadoria e os professores homens ficam três anos. portanto, nós precisamos de mais letras, mas as mais letras não podem significar menos percentual de A a letra I. Precisa garantir que haja, de fato, a progressão na carreira. Eu quero destacar que quando o Cint apresentou a tabela, nós não tínhamos a previsão de aumento do valor aluno-ano que foi, então, agora, nos últimos dias previsto. por isso, nós temos, além daquela tabela que foi anunciada pelo deputado Vicente Caropreso, mais uma previsão de 12,12% no Fundeb no ano que vem, ou seja, no valor aluno-ano. Se a gente cruzar os 70% no mínimo para a carreira e mais o crescimento da arrecadação do Estado e o não cômputo dos inativos, nós temos sim condições de valorizar a carreira do professor em Santa Catarina como nunca antes tivemos. Mas eu quero terminar dizendo que qual é o papel que nós temos que fazer nesse momento? O papel nesse momento e olha deputados e deputadas que eu acompanho esse debate há muito tempo é quando teve aquela aprovação da PEC um monte de gente entendeu que a remuneração era o trabalho nosso e eu tive que responder dezenas, centenas de professores dizendo pessoal, foco, aquela remuneração é uma proposta do governo e está fazendo aquilo porque tem uma lei federal que proíbe aumento esse ano e ele tem que atingir os 25%. Só por isso não tem nada a ver com o piso e a carreira. Piso e carreira é outra coisa, é a comissão que está discutindo foco no piso e na carreira. Muitos professores entenderam que aquela remuneração era piso, não, aquela remuneração na verdade não garante futuro, aquela remuneração ela não garante perspectiva de progressão porque fica previsto na Constituição apenas esse valor e nada mais. O que nós queremos aqui é garantir o avanço, a valorização nos seis níveis da tabela que vão do magistério até o doutorado e a descompactação nos níveis e nas letras, nas referências. Por isso nosso foco agora é vencer essa etapa e eu quero dizer que além de ter que respondido todas essas questões eu passei um tempo tendo que dizer para os professores e o governo de fato ia mandar para a Assembleia. Eu acho que os meus colegas agora não tem mais dúvida porque como eu tenho dito aos colegas professores eu não acredito que diante de tantas falas comprometedoras o governo não mandaria o plano de cargos e carreira do magistério. Aí eu tenho certeza que eu, o Vicente, Márcio, a Ana Campagnolo, o Fernando, todos nós chamaríamos o governo de mentiroso se não mandasse porque tem falas que eles se comprometem com o envio. Onde é que nós precisamos agora gastar energia? A comissão termina aqui. Nós precisamos gastar energia para que de fato o governo faça a melhor proposta. E o governo pode fazer propostas mais ousadas inclusive do que a gente apresenta. Se assim o governo entender que é prioritário a educação. Ou seja, o que nós elencamos aqui foram a partir das informações que vieram para esta comissão. Mas o governo tem a obrigação neste momento que fez um anúncio para o Estado de ter valorizado os professores e que eu ressalto aqui os efetivos e aposentados não foram incluídos. Nós temos a oportunidade de fazer a tão sonhada valorização. e aí eu destaco que junto com a remuneração precisam vir outras coisas. Houve muito nessas escolas deputada nós temos que ganhar mais mas não dá para perder tudo com remédio. Então quando o deputado Vicente que é médico também coloca e incorpora as propostas também em relação à saúde eu gostaria aqui de referendar a ideia da criação de um programa estadual que cuide da saúde dos trabalhadores em educação mas de forma preventiva não quando já estão doentes já com atestado médico comprometendo a sua a sua vida funcional a sua vida pessoal então um programa de saúde preventiva também que os 25% como eu falei sejam aplicados que a gente garanta a elevação do vale alimentação 12 reais a 10 anos parado é o mínimo 25 reais é o mínimo que também se garanta adicional noturno porque no governo do Colombo ainda nós tivemos uma manobra que foi uma tremenda sacanagem se antecipou a carga horária à noite para não ter que pagar adicional noturno então os professores reivindicam adicional noturno adicional por difícil acesso garantia do concurso né e o princípio da irredutibilidade do salário que isto seja garantido por quê porque pela reforma da previdência muitos professores que entraram pós 2003 vão receber menos do que recebem hoje ao se aposentar então o princípio da irredutibilidade dos salários e por último acho que a nossa proposta quando trata que se o governo quer fazer incentivos fiscais como tem feito e ampliado mas que garanta o percentual da educação primeiro garante os 25% a ser investido em educação para que a educação não seja a financiadora né de um quarto da parcela dos incentivos fiscais na medida em que perde esses percentuais então eu quero colocar essas minhas ponderações quero dizer ainda que entram aqui deputados e deputada todos os profissionais da educação tem gente me perguntando mas é só professores não gente a legislação que trata do plano de carreira cita AES ATPs consultor educacional professor de sala de aula e a nossa sugestão também é criar opa e os especialistas e a nossa sugestão também é criar o cargo de segundo professor e também o cargo de laboratório orientador de laboratório leitura e convivência e são funções que existem nas nossas escolas estão sendo tratadas a segundo plano tá então eu quero reiterar a importância disso e quero reiterar a importância de que os professores se mobilizem para que a gente possa avançar na carreira do magistério e que o governo do estado envie as propostas o mais rápido possível gostaríamos de ter mais sim mas a gente precisa fazer todas as contas quanto isso impacta porque se a gente apresentar uma proposta que não tem sustentação financeira o governo põe no lixo e a carreira fica como está nós não podemos permitir isso nós precisamos dar um passo para que de fato aprovemos nesse segundo semestre e comecemos em janeiro do ano que vem com uma tabela salarial e com uma previsão de reajuste dessa tabela ao longo né de todos os anos para que não aconteça o que aconteceu agora nos últimos anos de nós termos uma tabela salarial achatada e compactada então eu quero fazer esse registro aqui quero dizer deputado Vicente que eu gostaria sinceramente que a gente pudesse avançar muito mais e acho que esse é o desafio né esse relatório ele não é definitivo ou seja ele é definitivo aqui nós vamos apreciar discutir votar mas é o governo que vai mandar proposta né porque é o executivo que cria a despesa então eu espero que o executivo faça de fato a valorização da carreira dos professores respeitando os seis níveis mas sobretudo graduação e especialização para frente e são níveis que ficaram estacionados em todas as propostas que foram feitas até então tá bom então eu quero aqui agradecer a oportunidade e abrir se os demais deputados e deputada gostariam de se manifestar Márcio obrigado quero cumprimentar a presidente então dessa importante comissão deputada Luciano Carminati relator deputado Vicente Caropreso aos nobres colegas que fazem parte dessa comissão tão tão gratificante a gente tá aqui agora nesse momento e ver um relatório tão bem feito né e com a explanação também da deputada Luciano que tem muita propriedade no que ela fala no conhecimento e aqui eu cumprimento a todos os professores que estão nos assistindo da região serrana meu abraço a vocês como é importante nós temos a valorização dos professores eu hoje trabalho com além da minha atividade como deputado e como advogado também trabalho com palestras na área de comunicação e de formação para professores a gente percebe assim a necessidade desta valorização para que eles tenham mais autoestima para que eles possam ter condições e propriedade para que possam ir para a sala de aula com alegria com felicidade e com entusiasmo e a valorização ela passa pela questão financeira nós tivemos agora uma uma votação bem bem pesada é bem forte no que tange a reforma da previdência no qual foi aprovada mas não com o meu voto porque o que nós escutamos foram relatos testemunhos muito fortes de que você cobrar 14% de uma aposentadoria sabe e as pessoas como é que eu fico e eu estou já com meu dinheiro comprometido uma grande parte me falava isso então tomara que o governo encaminhe eu conversei também a pedido dos professores aqui da região serrana com o secretário vampiro ele comentou que no dia ali por novembro uma data assim é bem complicada de apresentar mas em novembro ali este ano ainda é para apresentar esse um reajuste na carreira um valor digno para que as pessoas possam realmente ter dignidade na profissão uma das profissões mais bonitas a profissão de levar esse conhecimento e agregar porque cada aluno é uma história cada aluno tem uma jornada de vida e muitas vezes o professor absorve aquela jornada e fica impotente porque ele não consegue ajudar ele vai ajudar através do que? do despertar de cada um das suas potencialidades que já estão inatas o que nós precisamos é que a pessoa desperte para o seu potencial e vai na base de um salário digno então parabéns a todos estou muito feliz de estar aqui nesse momento representando o deputado Sargento Lima que não pôde estar nesse instante mas mando um abraço a todos que também leu com carinho o relatório do deputado do Vicente Caropreso e aqui pediu para que cumprimentasse a Vossa Excelência deputado e a todos os membros muito obrigado bem não havendo mais deputados inscritos eu quero só ressaltar a importância que tem esse momento essa discussão e com certeza na medida em que o governo do estado envia para nós o plano de cargos e carreira que eu espero que seja logo mesmo sabendo que tem uma lei federal que proíbe o aumento e o reajuste para esse ano e que portanto será a partir do ano que vem mas que a gente possa avançar em relação a esse tema eu quero ainda deputado Vicente pediu a palavra é isso deputada presidente Luciane Carminati e demais deputados presentes em primeiro lugar eu acho que nós temos que votar esse relatório né para encerrar os trabalhos mas antes disso deputada eu não poderia deixar de primeiro agradecer a confiança do grupo todo e me dar esse importante esse importante encargo de uma relatoria de uma situação tão importante como é essa que a senhora tão bem representa aqui nesse parlamento eu eu tenho certeza de que as investidas que nós fizemos diretamente com o poder executivo os os vários secretários eu tenho certeza de que esse relatório servirá de uma base importante para uma reflexão e muitas das nossas sugestões possam ser incorporadas nesse tão esperado deputada projeto de lei complementar que chegue o quanto antes a essa casa legislativa então eu sei que não será uma tarefa fácil será um debate por causa do impacto financeiro de tudo isso mas nós estaremos vigilantes para fazer o que melhor for possível dentro de dessa expectativa quando se espera 100 é difícil ganhar 100 quando se espera 50 a gente não se a gente não se pode se contentar com 50 mas a gente vai batalhar para que a proposta já que venha para cá seja uma proposta consistente e a gente possa ainda em debate quem sabe melhorá-la então obrigado senhora presidente seriam essas as palavras obrigado eu quero agradecer vossa excelência e fazer só um registro aqui para que os professores compreendam a diferença que dá essa tabela só pegando o nível de doutorado o nível de doutorado que hoje um professor com doutorado deputado Marcios recebe menos de 5 mil reais líquido menos de 5 mil reais líquido com essa tabela iria para 9.951 isso significa valorização ora se você comparar com um doutor de uma universidade nós estamos distantes ainda mas eu quero dizer que uma escada a gente vence ela o degrau por degrau talvez essa seja a primeira etapa o primeiro degrau 9.951 o que eu espero sinceramente é que o governo chegue a isso mas eu também quero dizer aos colegas deputados e deputada e aos educadores profissionais da educação que nós não temos nenhuma garantia de qual proposta virá para o parlamento nenhuma garantia talvez a proposta de 9.951 não venha talvez venha 7 talvez venha 8 talvez venha 6 talvez venha 5 eu não sei qual vem porque nós não tivemos acesso a nenhum cálculo então por isso da importância que tem nesse momento para a gente compreender que tem muita luta pela frente tem muita necessidade de que nós olhemos para frente para o futuro e continuemos unidos e não divididos faço esse apelo aqui porque muitos educadores na escola às vezes estão a olhar quem ganhou está feliz quem não ganhou está triste não é assim que a gente constrói um projeto de educação projeto de educação pressupõe que todos estejam unidos na valorização da carreira primeira etapa é ser ACT quase sempre assim depois é você iniciar a tua vida profissional como concursada e você precisa ser valorizado pelo tempo de dedicação é isso que nós queremos aqui e quando você vai estudando mesmo que hoje nós temos tão poucos mestres e doutores mas a gente precisa olhar para o futuro da educação com mestres e doutores na educação básica é isso que eu desejo então quero terminar a minha fala aqui né e já encerrando toda essa discussão vou colocar em votação o parecer do relator deputado Vicente Caropreso quem concorda com o parecer apresentado permaneça como está e quem discorda se manifeste aprovado por unanimidade parabéns deputado Vicente Caropreso que fez um estudo muito bem aprofundado resgatando as contribuições de cada reunião por nós realizada e a luta continua agora então esse relatório vai para o governo do estado a luta continua companheiro esse relatório será enviado para o governo do estado para que o governo do estado então possa de uso dessas informações e análises e proposições enviar o plano de cargos e carreira do magistério para que tenha validade a partir de janeiro do ano que vem e eu espero sinceramente que seja o mais breve possível para que a gente possa fazer grandes debates em torno do tema tá bom um grande abraço obrigado aqui aos deputados e deputada e eu agradeço também a toda assessoria da comissão foi um prazer tê-los conosco nos ajudando também nos auxiliando e um ótimo dia para todos e todas só queria agradecer presidente a participação da Neila Martins que me deu uma assessoria importante aqui do meu gabinete e por último quando você falou aquele jargão você ficou vermelha literalmente um abraço um abraço tudo de bom tchau tchau